Galera, antes do vídeo começar, gostaria de avisar pra vocês que está tendo um sorteio das camisas do canal, o primeiro link na descrição, você clica aqui, você vai concorrer às camisas do canal, se inscreve lá, então é isso galera, não perde o sorteio, clica no link na descrição e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Otavice de Ruiz, só pra mais um vídeo de Minecraft, e hoje galera, estamos aqui com mais um mapa de inscritos, junto com o Ruben, que eu tô com bravo, calma o que é isso, tô bravo, calma o que é isso, não quero falar com ela hoje não, acabou o canal, não grava mais com ela, olha isso, tá vendo? Eu gosto tanto de chuva, bom pessoal, tá aí o Ruben aqui, meu amigão, olha galera, tem esse cara aqui também, que é um villager, que é o vilinho amiguinho da Mon, é, a Monkaze tem muitos amigos, então duvido dessa construção aqui, e, bom pessoal, vamos ignorar a Monkaze, né? Seguinte, tem aqui especial, o que é especial? Curiosidades Sobre o mapa Especial Olá, meu nome é Hércules, acho que vocês lembram de mim, fiz esse mapa bem parecido com o anterior, porém fiz algumas mudanças É verdade, nossa, eu ia te falar isso Ele fez um mapa parecido, né? Sim Eu queria que vocês mandassem um salve pra minha amiga Yasmin, que me ajudou um pouco no mapa, olha aí Oh, agora que eu me entendi Eu tô aí, muito obrigado por ter gravado um vídeo do mapa que eu fiz, eu fiquei muito feliz, meus pais e amigos também adoraram Mun, eu não quero pedir mais, mas você poderia falar meu nome, ou mandar um salve pra mim, eu sou grande seu fã, obrigado Como é o nome dele? Eu lembro que há muito tempo atrás... Como é o nome dele? Como é o nome dele, Monkaze? Sobre o mapa, o mapa tem 8 minigames, eu vou te... eu acho que isso aqui é spoiler Eu lembro que eu só tenho uma piada no mapa passado, há muito tempo atrás Sim, como é o nome dele, Monkaze? Há muito tempo atrás eu só tenho uma piada sobre o Ruben, mas eu não vou... Não vale Como é o nome do cara que fez o mapa, Monkaze? Como é o nome do cara que fez o mapa, Monkaze? Como é o nome do cara, Monkaze? Especial da Monkaze! Meu Deus, isso é pro final do vídeo, não Monkaze? Poxa, eu pensei que eu podia comemorar já, deixa eu falar, me perdoa Minigames, minigames, minigames Ô, Monkaze, peraí, você lembra um dele? Ele pediu, ele pediu, ele pediu É Mateus Mateus! Mentira, não é Mateus, não é Hercules É Hercules, não é Romário É Hercules, é Hercules, é Hercules Meu, ele é forte? Ele é forte Ô, tem um quiz aqui geral, quer fazer o quiz geral? Qual que é o... o que significa quiz geral? Ah, é quiz que tem tudo, né? Meu Deus, vamos lá, galera Qual é a capital da Alemanha? Ah, eu sei, eu sei Deixa eu ler a alternativa, deixa eu ler a alternativa Deixa eu ler a alternativa É Berlina O gás novo utilizado em lâmpadas de flash é o... Essa é fácil É o Hélio Ela é gás novo, Monkaze? Não, é não É sim Ai, mas não é Hélio Então é o Kriptonion Ai, meu, Kriptonion Hélio é aquele que faz o balão voar, entendeu? Não É verdade É isso aqui, ó Eu nunca vi Kriptonion Kriptonion, pra mim, era um raio a... um radioativo Quando se comemora o dia dos namorados no Brasil? 12 de junho, 12 de junho E aí, Jatinha? Ah, eu tenho namorado, você não tem? Ó, fica aí Não, não fica triste, não Eu, ó É, eu esqueci Como eu ando pra apagar em inglês? Qual a coisa poderia me fazer feliz agora? Eu sei, eu sei, eu sei o que é A galera se inscrever no meu canal Aqui, ó Ai, meu Deus Eu tô feliz Me dá semente Como é, como é semente? Calma aí, Cid Eu peguei Vem cá, neném, vem cá Tirou Ai, foi embora Qual dessas não é a princesa da Disney? Aurora, Gabrielle ou Pocahontas? Meu Deus, eu não sei É, a Gabrielle Não, não, peraí Pocahontas não é princesa Porque ela... Pocahontas é uma princesa da Disney Ela é da Disney Não, mas ela é indígena Indígena tem princesa Mas ela é considerada uma princesa da Disney Ah, ela é considerada, então Toda mulher da Disney é considerada uma princesa É a Gabrielle, que eu nem conheço essa mulher Ô, eu nunca vi direito de ser princesa é o quê? Ser da Disney Só a princesa do Minecraft Qual é a capa da Astralia? Essa eu sei Camberra Camberra Vai lá, pisa em Disney lá Pisa lá em Disney, vai Pisa lá em Disney, mano O pessoal pensa que a capa da Astralia é Sidney Porque é uma cidade mais famosa da Astralia e tudo mais Mas é Camberra, olha É uma cidade pequenininha Não é pequenininha, é grande Mas comparado das outras, né Qual deles é um tipo de golfinho? Baleia, jubarte Tubarão, baleia Ou baleia assassina? A orca Óbvio que eu sei Não é tubarão, baleia Deve ser baleia, jubarte Ai meu Deus Eu levei um É baleia jubarte Baleia jubarte É não Não é? Então o que que é? Tubarão, baleia Acabei de ler sobre o tubarão, baleia Aqui no Google É a orca, era a orca Eu tenho acertado Você pisou na hora errada lá Do Free Willy, mc Qual é a descumprimento do Brasil? 22 de agosto 22 de abril 15 de abril É só sei, mc 22 de agosto Pira lá Não é 22 de abril 22 de abril Vai, 22 de abril Vai lá Quando que é a independência do Brasil? Já tinha Dependência do Brasil é depois Você sabe disso, né? Eu sei, mas quando que é a independência? É, 7 de setembro, eu acho Qual o nome É, da vilã do filme Em 101 Dalmatas Já diz Cruela Cruela, cruel É, agora eu devia Qual desses são parentes de dinossauros? Mucase, mucase, mucase Se tiver mucase Vou ficar bravo, véi Se tiver mucase Mami, pra mucase Pisa, por favor Pisa, por favor Pisa Não é a mucase Olha aí São o que, mucase? As aves, né? As aves É as aves, mucase Sei lá Não conheço eles Que foi a mais familiarizada Por quê? Mami, bota ovo, mucase Eu não tô nem aí A ave bota Então, o dinossauro botava ovo Então era a ave Qual desses hábitos de unos? O quê? Qual desses tem hábitos de unos? Texugo, toupeira ou camaleão? Mucase não, toupeira Não, eu acho que é o camaleão Eu acho que é o camaleão Eu acho que o camaleão tem tar de uno Ele tá Ele gostou de você Eu acho que é a toupeira Aí, o camaleão Já li sobre o camaleão Não sei por quê Me dá vontade de ler essas coisas Parabéns, você completou o quiz Ô, mucase é especialista de camaleão, galera Se tem um camaleão em casa A mucase conhece o seu Quiz já tá veimum Não, esse quiz é longo Vamos dar um breve O quiz seguido não são legais Vamos correr de cavalo Vemum Ô, tem que domesticar ele primeiro Ele não gostou de mim, não Descarga aí Ele não faz a descarga Para, me deixa Como é que bota a sala nele? Tem que apertar E Mas você tem que conquistar o cavalinho Vem cá Boca challenge é legal Tá dando descarga aí Ô, pegou, hein Mas não pegou, não Por quê? Não sabe conversar, né, galera Vamos lá Três, dois... Jotinha, jotinha Aê Vamos lá, vamos lá, então Três Dois Um E vai Acho que é um quiz queimou alguma coisa, hein Queimei nada Tô cozinhando Vambora Vambora, galera Vambora, vambora 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 Eu não sei que caminho ir Porque tem bloco em todo lugar Meu Deus, eu não sei por onde eu vou Nem eu Por onde eu vou Por onde eu vou Eu já tenho Eu fiquei empacado Eu também tô preso aqui Não é outra Como é que vai ser? O meu cavalo Subiu em cima da seca E passou tudo Ah, não O meu cavalo tem um domo Que isso aí O meu não tem, não Tô até triste Ô, vou escolher um brilhante que você gosta Vamos quebrar os que a gente já fez Eu vou quebrar Ah, não Esse é fácil Ah, não Mentira que você roubou ainda Então, eu roubei também Ganhei Ah, não Eu morri Eu ganhei, ganhei sozinho Deixa eu ver Deixa eu ver como passa Aqui Ah, mesmo que você deu uma roubada Bonita, hein Aí eu morri no Você tá dando game mode Por que você tá dando game mode? Não, nada Lá vou eu, galera Fez o join Cheguei, boa Nem pra você passar direito, né? É, nem pra você dar game mode E eu ir tampar água, né? Ela acha que eu sou ela Besta Eu tô zoando Tá, mano Fregando a pessoa É porque eu tô triste, né? Mas a vida consegue Tem um vidro no meio Tem um vidro ali Ai Ai, tem um vidro no meio Hahaha Não No meio do vlog Tem um vidro no meio Ai, meu Deus Mas eu Caí bem no meio Caí bem no meio É porque a gente mira no meio, né? A gente pensa que Tem uma estratégia Ela tá podendo Já tá aí, já? Já foi, já Já, já Tu fica emocionada Nem rouba, não Dá um velho de novo Ai, ele vai ter caído no buraco Estraga no miniguinho Ah, que fofinho Quem? Um avestruz Um avestruz, meu amigo Um avestruz Um avestruz Aves queijo, hein? Que fofinho Aves monstro Bom, temos aqui agora o deserto Eita, já começou bem Não, tem um diamante ali Caiu de cara um diamante Acho que eu pensei bem ali Não pode ver um diamante, hein? Não posso ver um diamante Onde que é a água? A água ali Engoli aqui, hein? Essa vez eu não vou tapar, não Essa vez você vai ter que passar Com sua força Tudo bem Naruto Passei Passei também Beleza, vamos lá Monstro e mais dropper Meu irmão, não tem sim Esses dropper, eu dei o dropper Olha o coelhinho É o amor de coelhinho Coelhinho é frio Oh, oh, oh Passei Ai, passou, passou, passou Passou, passou, passou Passou, passou, passou Ué, não tem água aqui embaixo Não, não merece Não tem água aqui embaixo Esse desce que não é estratégia do... Ah, ah, ah Passei Oh, você não passa, né? Oh, você também não passa, né? Ficando tempo em mim Eu passei várias vezes Eu passei todos Temos aqui então Deixa eu quebrar os negocinho Que a gente já... Oi, Ruben Dá um beijo nele Não, eu não Beijar um pouco Nossa Já beijou Ah, o Ruben falou também Que ele ia beijar um dragão, não Eu vou beijar o Ruben agora Não, não é Coitado do Ruben, galera Bichinho Ele era um bom ator Na serrinha dele Ele tá vivo ainda Tá vivo Nas camisas do canal Propaganda, que é isso? Vou dar um case Fazer minhas propagandas agora Ai Muquise, eu tô preso Ai, bugou aqui em bloco Boa Ai, ai, ai Cuidado, cuidado Não pisa aí Ai, ai, ai Não deu tempo em mim Quando eu tava pulando Eu te odeio Ai, eu vou terminar o mapa Terminei, terminei Nossa, eu passei sozinho Ah, o pinguinzinho Que fofinho Que pinguim Nossa, é o Gunter Meu irmão, você tem nome pra tudo, é Mas é o Gunter do Hora da Aventura Ah Tem que pisar na cabeça do Gunter Ah Você vê tudo? Olha, munquilho Opa, valeu, munquilho Valeu, munquilho Yeah, parou Como é que eu faço aqui agora? Ah, é tranquilo isso aqui Achei pra ele também Cai no caldeirão aqui da bruxa Ai, passei, quase caí Nossa Isso aqui é o que? Deserto Hum, que cedo Mas é Arábia Não é deserto Mas tem deserto na Arábia Mas Aqui em casa Cheguei Nossa, você passou rápido Um leste, né? Bala Uma lula Aqui é o Prismarinho e uma lula É uma lula É pra cá Coitada Ai, meu irmão Eu odeio papo nesse negócio Eu odeio papo Eu sabia que eu odeio papo nesse negócio É, eu também Você não tem controle Você tem que pular mais longe Mais perto Exato Ai Ô, Muquês Você tá dando TP em mim, Muquês Não tem TP não Pulei com você Foi diferente Não, não pule em mim Pera, deixa eu ir na... Tá bom, tá bom Vai, eu vou entrar dentro da lula Fica aí Eu chico aqui dentro Muquês, deixa eu ir, Muquês Vou fazer uma casa aqui dentro da lula Vai lá, faz um pacu então Tô indo Já pra não ficar preso na lula Só melhor que era o que eu fiz hoje É, ok Tô... Oh, não Muquês, me ajuda Não, tô aqui preso na lula Me deixa em paz Tudo bem Fica aí nessa casa da lula Que eu passo na... Minha casa da lula Deixa eu na minha casa da lula Ô, Muquês Pera a casa da lula aí O que é? Isso aqui tá difícil ali Agora você quer a ajuda da Muquês? Ah, sim Muito, muito Eu não quero não Mas não dá muito TP em mim também não Eu sou a Muquês Spawn Point Tá ativado aqui Ai, Muquês Spawn Point Nossa Ô Essa é a... Se o Diáma Muquês foi... Ah, não Você me empurrou Galera, se o Diáma Muquês precisar de emprego, sabe Trabalhar assim É... No clico ainda vai tá lá Spawn Point Profissional Muquês Spawn Point É isso aí Os melhores Spawn Point desse país Bom, pessoal Tô curioso uma coisa Sobre o final do vídeo, né Tem que mostrar o final do vídeo Calma, deixa eu quebrar Deixa eu... O final do mapa, galera O que temos aqui Obrigado por jogar O papai pegou o carrinho O papai pegou o carrinho Ele foi embora Ele pegou o carrinho Foi embora ali, galera Galera, muito obrigado, cara Por ter feito esse mapa Ficou muito legal Espero que a gente tenha gostado do vídeo, galera Lembre também que tem um sorteio Da loja de camisa do canal Tá aí na descrição Então é isso, galera Valeu, beijos E eu vou trazer o conteúdo nação, tá? E até mais Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.